Capatriz, mano? A stream tá... Tem que aumentar mais a porcaria do coisa A porcaria do YouTube pra transmitir precisa muito de upload, velho Ó, Rafa, marca aqui onde tá, ó Uhum, tá tendo aí, já Marveu barminho com as coisas adentro Pô, já bota dia aí, que tá ficando noite, né? Eu não tenho mais painel Porra, tem lá de minhão, hein? Vai ficar a noite, é vento a noite, é... Escuro É escuro Caralho, velho Quanto mais eu aumento o coisa do upload, mais gasta essa porra No quê? No... Transmissão? No... Pelo YouTube? Para de bater Quanto mais tu aumentar mais vai puxar dessa noite, né? Mas ele tá, tipo, liberando pra puxar Caraca, velho Deixa eu ver Ela tá transmitindo a 30 flips e tá gastando pra caralho ainda Eu vou ser o teu defensor Eu vou ser o teu defensor Tá onde na torre? Não vou te matar Não quero lutar Tá aqui Hã? Tá aqui Não, eu tô olhando pra torre Me diz onde tu tá que eu vou dar um tiro no pior de ti Primeiro, segundo, terceiro andar, último andar Tá lá, né, safado Olha, o pentágono eu vejo bem de boa Daqui eu podia explodir, ó A murimba dele Ou... Poderia Ué, eu dei a mira da minha Sheetec, velho Ué Roubaram tua mira? Ué, velho Ah, pegou uma Sheetec sem mira, velho Aproveita que o Léo e o Rafa tá lá Pede pra ele trazer uma Não tô mais na base Mas tá pertinho aí? Não? Tá 100 metros aí da base 200 metros da base Por favor Como é que essas 30 sem mira? Ah, tem umas que tão até com... Desculpe lá, cara Rapaz, eu já ia detonar a força do Fenix ali Ah, já pensou? Se eu puxo a mira com o cara perto Mirar lá o cara lá Vou mirar lá o cara Vou botar lá Deixa eu ver Ah, que dá Vou botar na minha cara A mira Ó, tá Que eu já acerto a sua cara É, é, é Pera, eu queria achar um zumbi pra me dar uma testada nessa mira aqui agora Pera, eu me deixei invocado isso aqui, tá ligado Calma, eu me dei na cara do maluco a 117 metros do cara E o cara saiu correndo E o cara saiu correndo Não, eu me dei na cara do maluco a 117 metros do cara Só falar Eu não tô lá, caramba Onde é que tu tá? Eu tô dentro Sim, mãe, qual o andar? Tem um, dois, três, quatro andares mais a torre lá no alto Não, eu não vou falar Ó, só pra te ligar Viu? Já pensou se te mata? Não bateu um tiro aí? Não Aqui dá pra ver É que eu não sei que andar total Eu tirei no último, lá bem de cima Vou tirar no outro Não? Eu tô no... Eu acho que eu sei Acho que é o segundo andar Eu tirei meu penúltimo, lá O andar ali Ó, vamos ouvir lá embaixo Tá, vou matar o zoom Posso testar melhor no pé? Não paga Pode, tanto faz E aí Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? E aí cara, como é que os zumbis acertam todos? Fica tirando aí, daqui a pouco tu morre. Tá escutando esse tiro daí? Tô, tô do meu lado esquerdo. Você achou, Leo? Não. Onde que foi? Embaixo aqui. Será que alguém vai vir no evento ou a gente vai ter que matar o Anderson? Vai ter que me matar ainda, né? Aí pra subir tem que ter uma... aquela... a S50. Verdade, né? Sem uma é difícil subir. Se tiver S50 dá pra subir de boa. Não digo de boa, mas é um... é um 50% mais fácil, né? Olha, tu tem uma visão minha aqui pela frente, tipo, pela janelinha. Tu vindo full. Do outro lado de Artfield. Bem onde que tá o nome North-West Artfield? Achei uma pistolinha de flyer e gun. Tá ligado? Dali, tu tem uma visão pra cá na porta. Tá botando, né? Falta a mira aqui, ó. Eu achei 3 mira aqui nem uma serve não. É interessante que ele corre com a cheita aqui na mão, sem mira, tá ligado? Olha aqui, presta atenção, ó. Ô carai, já precisou subir a serra pro viado. Esse aqui tá sem mira. Ih, lá vem um monte de zumbi, pô. Meu Deus, não podia prender não, tinha uns amiguinhos. Ah, não, já tá meia hora com a gente de zumbi aqui. Daqui a pouco, tomo um tiro aqui. Ô boneco, vai apanhar do zumbi. Atira aí de novo pra eu ouvir, eu tô ali que vocês estão atirando. Atirar? É. Ó Rafa, para aí, Rafa. Hã? Para aí. Caramba. Perdão. Uhhum. Ãuh. Valeu. C."Só."Faltar". Pera. Pera. Dez. C."Só."Faltar". Pera. E aí E aí A gozada desiste do PVP muito fácil A maior parte já deslovou Opa Errou com ele Feito? Não Alguém é tirando Não, tô falando sério Não foi tu Quase eu tiraram de mim Não foi Não é É de outro lugar É lá, eu acho que é o antes Lá da torre É Deu o retorno aqui do áudio Ah Agora você viu que é um herói né Me atrai um monte de zumbi velho Me atrai um monte de zumbi velho Faz uma subiuzinha Tá ligado? Pô, tu viu que a gente até dá uma chance pros caras vêm pegar os boots né velho Às vezes não vem Não 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 Ah beleza Beleza. ADM não consegue fazer o flash track. Pera, ó. Não consegue fazer. Não entendi, mas... Posso te matar, Anderson? Ah! E aí Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto